Well, well, o que é Lockdown? Ixi, o que é Lockdown? A primeira coisa que sabemos é que se jogar a palavra Lockdown no Google Tradutor simplesmente significa confinamento. Porém, temos um diferencial. Ele é um protocolo de emergência com adoção de bloqueio total. É um meio mais rigoroso de se diminuir o contato de pessoa para pessoa. Tem por objetivo limitar a movimentação interna das pessoas. Pode ser aplicado em uma área específica, uma cidade, um quarteirão ou até mesmo um país inteiro. Mas para que fazer isso? O pessoal está ficando dentro de casa, o pessoal está cumprindo. Não está. Não é difícil você olhar pela janela da sua casa e ver alguém fazendo uma corridinha. Esse é um processo mais rigoroso. É uma medida eficaz para redução da curva de casos. Durante esse bloqueio total, todas as entradas e saídas da região são restringidas. Sendo permitida a entrada e saída apenas de trabalhadores essenciais. Agora é cada um fazer a sua parte, colocar na cabecinha que não se pode violar as regras para todo mundo se sair bem dessa. Beijo, beijo. Ixi, entendi. Ixi, buguei. Tchau, 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 tchau.